Então voltei, então vamos lá, a nossa aula agora é a aula de português, só dei aqui uma recapitulada do que foi a nossa, porque a nossa sala tá assim tão bonita né, e tenho aí uma surpresa pra vocês, segunda-feira a gente tá de volta, olha que bom, vamos ficar juntinho de novo, claro, com toda a prevenção, usando o álcool gel, usando o nosso totem que está lá na nossa escola, as professoras usando máscara, vocês também, vamos ter que se adaptar nessa nova vida, mas vai ser legal, pelo menos vamos usar aqui juntinho, vamos lá, nós hoje vamos aprender uma nova letra do alfabeto, já estamos acabando o alfabeto, então vamos relembrar, vamos lá, A, esse do alfabeto minúsculo, depois do A quem vem? B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, J, K, L, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, E, S, e adivinha qual é a letra de hoje? É a letra T, olha aqui ó, T, olha a linguinha, olha o T, o T foi assim ó, subiu, desceu e fez um risco, essa é a letra T, o T do quê? T do tatu, T do telefone, que vocês adoram, T do tomate, que vocês adoram colocar na salada, T, de eu ver mais, da tartaruga, que a tia Priscila ensinou até como se escreve tartaruga em inglês, que é tantley, T de que mais? da teia do homem-aranha, que vocês vão ver aí uma surpresa, então a letrinha que vem depois do S é a letrinha T, vamos lá, A de amor, B de baixinho, C de coração, D de dedinho, E de escola, F de feijão, G de gente, H de humano, I de igualdade, J, juventude, L, liberdade, M, molecagem N, natureza, O, obrigado, P, proteção, Q de quero, quero, R de riacho, S, saudade, T de ternura, U, U da vogal U que vocês já conhecem, vou até colocar um hoje aqui, ó, U de universo, isso aí, ó, é do tempo da tia Nívia, que é a música da Xuxa, a tia pensou que tinha acontecido alguma coisa que falou errado, olha que quantas letras nós já aprendemos, paramos na letra T, o T do tatu, vamos relembrar o alfabeto maiúsculo, vamos lá, rapidinho, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, tem aquele J parece um... Poxa, me empolguei, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, olha o S da semana passada, S, e na outra semana vamos aprender a letra T, nós aprendemos também as famílinhas, T, B com A faz Bá, B com E faz Bé, B com I faz Bi, B com O faz Bó, e B com U faz Bú, mas vamos lá ver as palavrinhas que a tia Micaela já ensinou a vocês a ler, vamos ver. Ih, opa, tinha um outro apagador cinza que apagava melhor, preste esse apagador aí. Deixa eu ler a apagadorinha. Ó, tia Micaela tá passando pra lá e pra cá, cheio de saudade de vocês, querendo vir dar aula aqui, eu vou deixá-la um dia matar a saudade dela, tá legal? Então vamos lá, vamos juntar, olha aqui, ó, o K, o C com A faz K, e o F com E faz Bé. Então vamos aqui do montor, ó, K, K, Fé. Quem gosta de tomar café aí? E o outro, ó, B com I faz Bí, Bí, Cá. Sabe aquela bica que a mamãe liga pra sair a aguinha? Bica? Vamos ver outra, que a tia Micaela já deu. Aqui, ó, M com A, M com A faz Má, L com A faz Lá, Má, Lá, que palavrinha eu formei, Má, Lá. Vocês estão no Jardim 3, mas vocês já podem juntar palavrinha, vê se vocês pegam em casa e a juntam as palavrinhas, tá legal? Vamos brincar agora? Que a nossa aula se torna mais legal quando tem brincadeira. A tia Jéssica fez pra mim, cada dia uma tia faz, olha, ela fez uma teia do Homem-Aranha. Teia, começa com a letra T. Peraí, deixa eu botar mais pra cá. Então, qual é a letrinha da teia que nós acabamos de falar? É a letrinha subiu, desceu, as perninhas bem fechadas, ó, e coloca um tracinho no meio. Essa é a letra T. E o que começa com T? Vamos ver o que a teia do Homem-Aranha conseguiu pegar por aí? Eu acho que ela pegou um... O que é isso aqui? Tigre, tigre começa com a letra T. Caraca, na garra do Homem-Aranha. Então, o tigre começa com a letra T. Qual o outro? Ih, o que será que o Homem-Aranha andava por aí e na sua cidade conseguiu pegar com a sua teia? Quando ele jogou? Ele pegou a tartaruga, o tanto que a tia Priscila ensinou. Caramba, olha como está ficando a teia do tartaruga. Tartaruga começa com a letra T. O que será mais que ele pegou? Vamos jogar a teia. Jogou mais a teia. E pegou a toalha. Como que o Homem-Aranha vai ser enxugada e não tiver toalha? Toalha começa com a letra T. Vamos colocar aqui para vocês não esquecerem. T. Subiu, desceu, um tracinho. Toalha. E depois? O Homem-Aranha continuou jogando as suas teias. Depois que ele achou o tigre, pegou a tartaruga e foi tomar banho, ele achou uma toca. Porque ele estava sentindo frio na careca. Então, a toca do Homem-Aranha. Toca que começa com a letra T. Será mais o que o TAC o Homem-Aranha pegou com a sua teia? Ele pegou o telefone para ligar para a namorada dele. Quem é a namorada do Homem-Aranha? Quem tem namorado não? É a Mary Jane. Ah, é a Mary Jane, não sei nem quem é. Então, depois você me amostra. Então, ele ligou, ele tomou um banho, colocou uma toca, ele ia levar de presente para ela uma totole e ele ligou para ela o telefone, telefone com a letra T. E para acabar a nossa história, ele chegou na casa da Mary Jane. Da Mary Jane e tropeçou no tapete, coitadinho, quase caiu. E tropeçou no tapete. E aqui, formamos as palavrinhas que começam com T. Tigre, toalha, toca, tartaruga, telefone e tapete. E qual é o nome dessa letra? T. E termina, termino, termino também é com T. Olha, vai ter um TVzinho que a tia, não, acho que não está nem aí, está na minha parte. A tia tem um TVzinho para mostrar para vocês, da letra T, para vocês cobrirem, tá? E copiá-la bem bonito, tá bom? Fiquem com Deus. Ah, e tem um TV lá no canal de desenho, recorte e cola figuras com T. Vocês procuram lá no jornal, na revista e vai lá e procura e cola. Lá no encaixe da casa do vídeo tem um telefone, ou então lá do mercado tem um tomate. Tá legal? Fiquem com Deus. Tchau.